Mas Sui, eu não tenho dinheiro pra fazer skincare Tô sem grana, amiga, tudo muito caro Vou comprar um creme R$70, vou comprar outro creme R$100 e pouco Não dá, parou! Parou com isso, desculpinha Conversinha fiada, porque hoje, amiga, eu trouxe pra senhora o quê? Um skincare baratinho, cabe no bolso de todo mundo E também é eficaz, tá? Produto de skincare até R$20,00, sim, senhora Pra senhora colocar em prática essa rotina facial aí, tá? Já falei, você não faz rotina facial, a sua cara linda vai cair Vai cair, senhora Bora começar uma rotina 2022 Vou ter disciplina com meu rosto, Sui, eu te prometo E eu tô acreditando em você Like do amor, se você gosta de videozinhos de skincare, tá? Vou estar conversando um pouquinho com vocês sobre isso Conforme promoção dos produtinhos Se você gosta, deixa um like, se inscreve no canal E bora começar essa rotina Verdade, hoje não, eu não ia nem fazer aqui Eu usando os produtos, só ia mostrar Mas quando eu acabei de tomar um banho Já lavei a minha pele, a pele já está lavadinha Olha, tá bem limpinha Eu vou usando e vou conversando com elas Bom, todos os produtos aqui custam menos de R$20,00 Todos Eu vou mostrando pra vocês Eu vou deixando um precinho aqui embaixo, tá bom? São preços que custam até R$20,00, tá? Então, às vezes tá na promoção Às vezes você pega aí uma baciada Então é até R$20,00, tá certo? Lavei o meu rosto hoje com que produto? Hoje eu usei da Clear Skin Senhora Avon, que tem que ter nesse canal, né? A gente se ama, Avon Lavei o rosto e já esfoliei Esse é um produto que eu indico muito pra você Mulher prática Súlia, eu sou prática? Não gosto, tá usando muito produto Gente, esse aqui é dois em um Que é o sabonete facial esfoliante da Clear Skin Além do sabonete, ele também esfolia E ele é ótimo E também dando um precinho bom aí, tá? Vive em promoção dos catálogos da Avon Então é um produto que vale a pena, real Eu lavei o rosto com ele E automaticamente já esfoliou E eu amo esse sabonete esfoliante da Senhora Avon Então, já anota aí Tá anotando? Pega um papel e vai anotando os preços Gente, você é um esfoliante Pra mulher prática Porque ele é dois em um Mas, se você gosta de estar intercalando esfoliante Súlia, eu gosto de intercalar Eu não gosto de usar tudo junto Bom, de esfoliante, eu acho que esse vale a pena Um dois em um, tá? Eu tenho esfoliante também Da Abelha Rainha Deixa eu pegar Esse esfoliante que dá Acneum, tá? Ele tem umas partículas bem grossas Inclusive, eu postei essa semana vídeo no canal Não sei se foi ontem Eu postei mostrando quatro tops de esfoliantes sociais Que eu amo e indico Esse aqui tava na lista Só que ele é muito As partículas dele é muito grossas Eu uso ele aí no máximo uma vez na semana Mas, ele é um esfoliante que ele tá sempre em promoção Ele é voltado pra pele oleosa, pele acneica Então, assim, vale a pena ter também, tá? Caso você queira aí um esfoliante à parte Esse eu também indico E sempre tem a promoção abaixo de 20 reais De sabonete facial Que eu indico muito pra vocês Também dá Clear Skin Avon, tá bom? É voltado também pra pele oleosa Esse vídeo aqui, gente Eu acho que vai ser mais voltado Pra quem tem pele oleosa Que somos nós, né? A maioria das brasileiras Brasileiros Tem a pele oleosa Por conta do nosso clima, né? Tropical É um sabonete que eu amo Indico demais Ele tem umas partículazinhas também Muito legal Que ajudam na hidratação da pele Então, eu adoro Esse sabonete aqui também, tá? Você pode estar lavando o rosto com ele Também na faixa aí de menos de 20 reais Esse sabonete da Clear Skin Agora, vamos começar a nossa rotina, né? Vou estar usando A loção facial Adstringente da Pipnews Sim É um ótimo adstringente Ótimo E ele vem bastante Olha o tamanho disso, gente 180 ml É muito grande Vem muito produto Ele rende muito Também é um produto no precinho Pra você estar passando no rosto Antes de vir Com seus cremes Com o cero Porque ele é uma loção Adstringente, né? Ele vai aí também Cuidar da sua pele, ó Fala aqui que ele promove O fechamento dos poros E diminui a oleosidade da pele É a promessa desse adstringente aqui Que eu amo Também gosto muito de usar ele Antes da maquiagem, sabe? Eu adoro, gente Então é um produtinho que também Dá pra ir pra sua listinha De produtinhos de skin care É um produto que tá sempre em promoção Na Abelha Rainha Sempre A linha dele toda tá sempre em promoção Então vale a pena vocês terem Olha como a pele já muda, olha Olha como a pele já muda Eu tava só com sabonete, né? Aí passa uma adstringente Olha só como ela já fica mais iluminada Ó, e ela tá seca Não tá úmida, não Então, esse é o adstringente Muito gostoso Da Acne, o Abelha Rainha Tá? Que eu amo, eu adoro Inclusive, hoje só tem produto da Avon E Abelha Rainha Hoje isso fica a gente faz Eu vou para a área dos olhos Eu tenho um produtinho da Abelha Rainha Que eu sempre indico pra vocês Tem vídeo aqui no canal Que é um produto muito eficaz Muito eficaz E ele é bem baratinho também Que é o creme para a área dos olhos Pés de galinha Da linha Time Da Abelha Rainha também Eu amo esse creme para a área dos olhos Ele é muito bom, gente Cansei de usar ele Eu acho que é o quarto ou quinto Que eu uso E ele também é bom Porque ele é um creminho Que ele rende muito Sabe? Ele rende muito Então é um creme aí Que eu indico até mesmo Para as meninas de 22 anos Porque já vai cuidando aqui Do galinheiro Isso aqui é um galinheiro Que eu tenho, né? Já vai cuidando dos pés de galinha Então já pode começar a usar Assim, olha que eu tenho uns 22 anos 23 Pode começar a usar sim Esse creminho da linha Time, tá? E o precinho é top, né? Já cheguei a pagar nele, gente 8,99 Para você ter uma noção Olha, acho que está acabando já o meu Está vendo? Está quase no fim Já cheguei a pagar nesse potinho? 8,99 Ele está sempre em promoção No catálogo da Abelha Rainha Fica de olho aí, tá? Fala para a sua revendedora Para ela te avisar Quando tiver uma promoção boa Assim, compra logo de dois Sim, compra logo de dois Porque ele vale muito a pena Olha, já absorveu Ele absorve rápido Aí vem com batidinhas assim, ó Hoje eu estou só na luz do dia aqui Para mostrar bem para vocês Ó Passei o creminho dos olhos Ok Produto baratinho Produtinho bom Eu ia fazer com vocês uma máscara facial Mas eu já fiz ontem Então hoje não é dia de máscara facial Vou fazer daqui dois dias Que eu faço máscara duas vezes na semana E a máscara que eu trouxe para vocês Que eu costumo usar baratinha Abaixo de 20 reais É essa máscara facial De algas marinhas regeneradora A Abelha Rainha também tem a de argila Que também muitas vezes está na promoção Abaixo de 20 reais Então essa daqui é o que sempre está abaixo O valor dela já é abaixo, né De 20 reais Então eu adoro Ela deixa a pele muito bonita Ela é muito refrescante Sim Ela deixa a pele bem geladinha, sabe Inclusive eu gosto muito Olha que cheiroso Gosto muito de usar ela Quando eu volto de passeios Praia, piscina Porque ela dá uma refrescada na pele Uma cuidada na pele, sabe Então eu adoro Aliás, a linha de algas marinhas é muito boa, né Tanto a máscara quanto o sabonete insolente Que também é outro sabonete insolente Que eu indico a vocês Eu jogo as marinhas Abelha Rainha A linha é muito boa É muito gostosinha Vale demais a pena Tinha a pele bonita Refrescante Viçosa Eu adoro E esse creminho aqui é ótimo Ele seca rápido Ele é fácil de remover Então eu sou apaixonada E também, ó Precinho bom, né Aí fala que ela promove hidratação A pele facial Deixando ela com aspecto Aveludada e macio E é verdade É muito boa essa máscara Então anota aí Máscara facial Abaixo de 20 reais Algas Marinhas Regeneradora Da Mix Derm Abelha Rainha Top E agora vamos falar Creme facial, né Um creme facial que eu amo Uso há anos E também tá sempre nessa faixa Dos baratinhos, tá Hoje eu tô deixando o preço Aqui embaixo pra vocês Tá vendo É o creme da Avonquer O Aclara, tá Eu uso o Aclara dia E o Aclara noite Esse que tá acabando já Inclusive, ó É um creme também Ótimo Eficaz Tudo com disciplina, gente Dá pra ver resultados, tá O negócio é Ter disciplina Usar todo dia Duas vezes ao dia O creme dia O creme noite É muito importante, tá E esse creme da Clara Avon Eu adoro Ele é um creminho baratíssimo Eu cheguei a pagar nele 5 reais No preço de revendedor Ele é um creme muito barato E bem eficaz Usando certinho, né Tem que usar certinho Os produtos faciais Senão a gente não vê resultado Não adianta Não faz milagre Você tem que ter uma rotina Você tem que ter Uma disciplina facial Sabe E aí, ó É um creme que ele seca rápido Ele tem uma boa absorção Ele deixa a pele bem bonita Eu gosto demais desse creme, gente Também perdi as contas De quantos eu usei Porque ele é realmente maravilhoso Esse é a Clara Dia Da Avon Tá Que é super baratinho, tá Você pega até por 4,99 5 reais Esse pequenininho aqui, ó Esse daqui é o de 50 grama Você pega num precinho ótimo Na Avon Protetor solar Eu realmente não encontrei Nenhum protetor solar Baratinho Abaixo de 20 reais Porém, uma coisa que vale Muito a pena na Avon É você comprar Esses protetores aqui, ó Pequenininho Sabe vocês pequenininho? Tem menor que esse ainda Calma, deixa eu ver se eu acho Não achei Mas tem protetor solar da Renew Na Avon Menor que esse daqui ainda, ó Que sai num precinho muito bom E rende muito, tá Esse aqui é o fator 50 da Renew Mas, assim, o grande É muito mais caro, né, gente? É bem caro Só que esses pequenininhos Compensa E dá pra você levar na bolsa Dá pra você levar em viagens Tá Então Ah, isso ali não tem dinheiro Pra comprar Os Renew da Avon Aqueles Aqueles protetor solar Embora eu ache que o protetor solar É um dos produtos Que vale muito a pena Vocês investirem Na pele de vocês Tá Vocês não terem dó De comprar Porque o protetor solar Já falam, né Tá protegendo a sua pele Então Tire o escorpião do bolso E vão investir Porque vale a pena Vale a pena investir Em protetor solar Mas caso no momento Tô Tô apertada Acabou o meu protetor preferido Preciso de protetor novo Pronto Compre esses pequenininhos da Avon Que também vale a pena E eles são ótimos Eu adoro Às vezes eu compro até Pra dar de brinde Pras minhas clientes Sabe Minhas clientes que fazem Empresa de pele Eu compro esses pequenininhos E dou pra elas de brinde Nossa, isso é maravilhoso, gente Eu sei que na verdade É mais assim, né É um escape Tem sempre na Avon Esses pequenininhos Vale a pena Mas tem que ficar de olho No site, tá É mais no site que tem Você tem que falar Com a sua revendedora Avon Se tem alguma mostrinha De protetor solar Baratinho no site da Avon No último outro produtinho Que eu amo Sempre compro Sempre tenho por aqui Já testei a linha toda É o hidratante labial, né Da Colortrend Olha, que eu adoro Ele também é bem baratinho Deixa uma corzinha tão... Além de se hidratar, né Deixa uma corzinha bem bonitinha Na boca, olha Eu adoro esse hidratante Da Colortrend Tem sempre na minha bolsa, gente Não fico sem ele Até o Jonathan usa Inclusive ele tá com o meu de canela O meu de canela tá com ele Hum, é lindo E super hidratante E no precinho aí, né Pro seu skincare Porque a hidratação labial Faz parte da rotina facial Porque ela tem que hidratar Você tem que hidratar os seus lábios E eu amo esse produtinho aqui, ó Baratinho, bom, gostosinho E é isso, minha amiga Vocês gostaram desse vídeo? Produtinhos de skincare Produtinhos de rotina facial Até 20 reais Que vale a pena vocês terem Anotaram aí Tudinho no papel bonitinho Eu espero que sim Se você gostou Deixe o like do amor E se inscreve nesse canal Tem playlist aqui no canal De rotina facial Caso você que goste, né De assistir Já começa a nossa rotina Vai te ajudar essa playlist Então vai Continua assistindo os vídeos aí, ó Vai maratonando Todos os vídeos de rotina, tá bom? Vai no Instagram Lá também eu posto Vários vídeos rapidinhos Assim, sabe De rotina, de maquiagem Só tem bastante coisinhas legais por lá E é isso Beijo nesse coração da minha vida Coisa linda A gente se encontra amanhã No próximo vídeo Sim, senhor Fé em Deus Vai dar tudo certo Nossos vídeos aqui no canal Se Deus quiser Um beijo E até amanhã E até amanhã E até amanhã